PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos aqui acompanhando essa nossa programação. Está feliz? Está triste? Nós temos pontos diferentes aqui neste finzinho de mercado. Tem aquela galera que está exposta às principais companhias aqui do nosso mercado brasileiro que está sorrindo à toa, está com um sorriso de orelha a orelha. E aquela parcela da população dos investidores que tem alguns ativos que estão sendo bem descontados no dia de hoje. Nós não temos muitas notícias positivas sobre este que está aqui às minhas costas, o ticker de Via 3. O ticker é Via, mas o nome mudou. Grupo Casas Bahia. E a partir do dia 20 de setembro nós teremos um novo ticker a ser negociado aqui na carteira do Ibovespa BHIA 3. Vai mudar de nome de novo. Era Via Varejo, virou para Via e agora Grupo Casas Bahia. Fato é que nós tivemos um follow-on promovido pela companhia que parece não ter dado muito certo, pelo menos quando a gente olha para a perspectiva da companhia em relação aos valores arrecadados. Queriam arrecadar próximo de R$1 bilhão e a arrecadação foi próxima a mais dos R$600 milhões. Então um desconto bem significativo, inclusive 28% a menos do preço de fechamento de ontem foram os valores negociados para cada ação, para cada nova ação dessa nova emissão. Então Via 3 disparada, a principal aqui, companhia no setor negativo, no campo negativo do nosso monitor de calor, 18,92% e temos outros ativos aqui que seguem essa mesma toada, mas nada se aproximando muito dessa oscilação de Via, nem do lado positivo, nem do lado negativo. Para o Ibovespa, hoje é um dia, como eu falei, para quem está exposto às principais companhias do Brasil, está com sorriso de orelha a orelha. 1,17% de alta, 119.559 pontos, patamar importante para o Ibov e não é a cotação máxima para o nosso índice. Nós já chegamos aqui a encostar em outros patamares importantes. Eu consegui selecionar aqui apenas o Ibovespa, senão eu utilizo essa ferramenta azteca chamada mouse para a gente dar uma olhada por aqui. E a máxima do dia de hoje, 119.669. Estamos mais próximos da máxima do que do preço de abertura, por isso esse 1,19% de alta, mas claro, as negociações se encerram às 5 horas da tarde. Então até lá tudo pode acontecer. Agora, só vou puxar o horário, 4 horas e 3 minutos. Então nós temos aí 57 minutos para qualquer coisa acontecer com a nossa Bolsa de Valores. A gente sabe que o mercado de valores imobiliários é imprevisível e daqui a pouco, claro, pode surgir, acontecer alguma coisa que vai mudar esse cenário. Por enquanto, um dia ótimo para o nosso mercado brasileiro. E não só para a Bolsa, também para o câmbio. O real brasileiro se valoriza bastante frente ao dólar. Dólar futuro cai 0,82%, 4 reais e 88 centavos. É um movimento de enfraquecimento do dólar ou de fortalecimento do nosso real brasileiro? A gente vai descobrir isso olhando, claro, a cotação das principais moedas do mundo. Essas 22 que são selecionadas aqui pelo Profit da Nelógica. Dentre todas elas, o real brasileiro é o que se mais valoriza. Então temos o real brasileiro a 0,85% de alta. O peso mexicano é a segunda moeda com maior valorização frente à moeda norte-americana, mas apenas com 0,33%. Então é um movimento isolado. Nós podemos ver aqui que há algumas características. Temos, por exemplo, o dólar australiano, temos o peso mexicano, o dólar canadense, todos esses com uma oscilação próxima até da estabilidade. E o real brasileiro está isolado lá no primeiro lugar. Quem perde mais valor são as moedas da Croácia e até o euro aqui, com 0,89% de queda. Inclusive, tem notícias sobre o Banco Central Europeu, uma nova taxa de juros, um novo aumento para o intervalo de juros lá na zona do euro, na União Europeia. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Este é o cenário geral. Daqui a pouco eu falo sobre essas companhias que estão em destaque positivo e negativo. Mas como eu falei do dólar e falei do mercado norte-americano, gostaria de convidar aqui à nossa tela o Sr. Carlo Caute. Carlo, uma ótima tarde. Hoje o dia é dos engravatados. Olha só, eu estou aqui no uniforme do BMC Closing, no fechamento do mercado. Uma ótima tarde a ti. Como estão os mercados internacionais? Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão seguindo a gente aqui no Closing desta quinta-feira. Mercados internacionais que estão operando lá em Wall Street em forte alta. Temos o SP500 que sobe nesse momento quase 1%, 0,97%. O Dow Jones supera 1% de alta, 1,11%. Nasdaq sobe 1,01% nesse momento. O petróleo também opera em forte alta. Falamos do Brent, que é o petróleo que é referência aqui no Brasil para a Petrobras, que está operando com uma alta de 2,11%, superando os US$93 por barril. Agora indo para US$94 por barril. O petróleo tipo Brent agora está cotado a US$93,82 por barril forte alta do petróleo. Lembrando que, lembramos, desde o começo do ano está enfrentando um momento de forte valorização. O ano começou com um petróleo listado a US$70,72 por barril. Hoje estamos a US$93,82. Agora, o minério de ferro também está em alta. Os contratos futuros do minério de ferro subiram pela quarta sessão consecutiva, apoiados pelos baixos estoques lá na China. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, superou os US$118 por tonelada, alta de 0,82%, cotado a US$118,68 a tonelada. Agora, em Singapur, a alta foi de 0,78%, US$120,35 a tonelada, o nível mais alto desde o dia 17 de março. Temos, então, uma demanda pela matéria-prima bastante sólida, vindo pelas siderúrgicas chinesas, com alto forno, que tem uma expectativa de uma onda de reabastecimento antes do feriado lá na China, justamente com os baixos estoques acabaram sustentando os preços dos minérios de ferro. Agora, muitos analistas continuam vendo riscos de queda de preços pelo minério de ferro. Isso se a China não iniciar o seu pacote de estímulos fiscais prometidos pelo governo de Pequim, mas ainda não realizados. Muita gente acha que a crise imobiliária na China acabará deprimindo o preço da commodity, e, por isso, muitos analistas estão aguardando um sinal vindo dos palácios do poder lá em Pequim. Vamos ver, então, o que vai acontecer e como isso vai se refletir aqui no Brasil, nas cotações das ações brasileiras, principalmente na Vale. Vale hoje que sobe 4,77%, aos R$ 70,57. Então, supera os R$ 70,00 a Vale. Petrobras também segue a forte alta do petróleo, alta de 2,54%, R$ 33,87. É com você, Gabriel. E não é só a Petrobras, viu, Carlo Cauta. Eu estou com o setor inteiro aberto às minhas costas, setor de óleo, gás, biocombustíveis. A gente colocou todo mundo no mesmo pacote, no mesmo balaio. Por aqui, Petri 3, 3,08% de alta. Você já falava aí sobre essa forte alta de Petrobras. Petri 4 vem logo em seguida com R$ 2,60. R$ 33,89 Petri 4 em zona de máxima histórica. Ou seja, nunca havíamos visto anteriormente Petri 4 nestes patamares. Claro, a gente toma ali uma base de comparação, uma zona de segurança. Não está exatamente na maior cotação que foi atingida, mas está na zona de máxima histórica. que é o ativo bem valorizado no ano de 2023. Se nós esticarmos aqui Petri 4, dá para ver que o ativo ganha mais de 70%. 70,79%. Outros ativos do setor de petróleo, óleo, gás, combustíveis, até biocombustíveis por aqui. Nós temos 3R Petróleo, 1,96% de alta. Depois de anunciar a sua produção do mês de agosto, o ativo recuou bastante, principalmente por conta da paralisação na produção de um dos seus polos. No entanto, parece que essa alta do petróleo, atingindo até US$ 94, o barril de petróleo Brent, deu uma animada na 3R Petróleo. Temos aqui 1,99% de alta, até zerando essa oscilação negativa que nós tínhamos na semana. Neste momento, 0,27% de queda que está caindo. Temos também aqui a PetroRio, a antiga PetroRio, e 36% ultrapara até a Cozã, que tem ligação com biocombustíveis e distribuição, 2,74% de alta. Eu falei sobre biocombustíveis, etanol no caso, São Martinho também sobe, 1,18%. Este ativo especificamente já vem se valorizando, já vem num ritmo de alta, depois de a Índia ter proibido a exportação de cana-de-açúcar por conta, claro, de questões ambientais. Mas, claro, o encarecimento dos combustíveis derivados de petróleo, no caso, a gasolina em si, pode tornar, claro, o etanol mais competitivo no mercado, que também dá um impulso interessante para essas companhias. São Martinho, 1,18% de alta, Cozã em alta raízem, que é, claro, a parcela da Cozã que trabalha efetivamente com os biocombustíveis. A Cozã é uma holding que, claro, administra a raízem, 0,25% de alta. Eu dei uma olhada anterior também na Jales Machado, que também está em patamar positivo. Quem está do lado negativo é apenas o Patec, que está aqui perdendo 1,63%. Vamos agora falar do cenário internacional. Não vou falar que é a principal notícia do dia, porque temos algumas coisas interessantes também relacionadas aos Estados Unidos e ao cenário corporativo. Mas, quando a gente fala de Europa, a principal notícia do dia, o principal destaque do dia de hoje, foi a decisão do Banco Central Europeu, que surpreendeu a maioria dos investidores e decidiu elevar as taxas de juros em 25 pontos base outra vez, seguindo o ritmo de alta da última reunião. Este foi o décimo aumento consecutivo para as taxas lá para a zona do euro. A autoridade monetária do bloco destacou que a inflação segue diminuindo, mas espera-se que continue muito elevada por muito tempo. O BCE também revisou para baixo a projeção do núcleo de inflação para uma 5,1% em 2023, 2,9% em 2024 e 2,2% em 2025. Em coletiva de imprensa, após o anúncio, a presidente do Banco Central, Cristine Lagarde, disse que alguns membros do comitê não tiraram as mesmas conclusões e teriam preferido fazer uma pausa nas elevações, embora tenha sido mencionado que o atual patamar das taxas de juros possa contribuir substancialmente para trazer a inflação para dentro da meta de 2%. A presidente diz que seria imprudente determinar o fim do ciclo do aumento dos juros. Então, Carlos, nós temos notícias divergentes dessa reunião do Banco Central Europeu. Em parte, o mercado ficou animado com o possível fim do ciclo do aumento dos juros, já que temos diretores de política monetária que foram divergentes a esse novo aumento de 25 pontos base, já que temos a própria Cristine Lagarde dizendo que esse atual patamar de juros pode contribuir bastante, até substancialmente, para levar a inflação para dentro da meta. O mercado interpretou como a última reunião de aumento de juros aqui para a zona do euro. No entanto, nós temos essa ponderação da própria presidente dizendo que não dá para cravar essa decisão. É um cenário meio misto, é difícil traçar projeções para a economia europeia neste momento, né, Carlos? Pois é, uma situação bastante complicada para a economia da União Europeia, considerando que muitos países europeus, especialmente as maiores economias da Europa, como a Itália ou a França, mas também países periféricos, como a Grécia, a Espanha, Portugal, têm dívidas muito elevadas e isso acaba, essa alta dos juros acaba afetando também o custo dessas dívidas, o serviço das dívidas, ou seja, quantos países devem pagar para refinanciar as suas dívidas públicas. Então, situação muito complicada lá na Europa por causa desta alta dos juros por lá. Mas agora, voltando a falar do Brasil, hoje a segunda notícia mais importante de hoje é a daqui do Brasil, porque o Grupo Casas Bahia arrecadou cerca de R$ 623 milhões de reais em um follow-on. O preço das ações foi fixado em 0,80 centavos, um desconto de 28% em relação ao preço do fechamento de ontem. A oferta teve uma demanda uma vez e meia superior ao livro de ofertas, mas enfrentou preocupações em relação ao cenário macroeconômico e ao setor de varejo como um todo. Lembrando que a via está passando por uma reestruturação e pretende atrair mais de R$ 500 milhões nos próximos 12 meses, permitindo que os investidores cumprem ações a 0,80 centavos durante esse período. Agora, a Casas Bahia, que é o nome da via, está despencando na B3 após essa oferta subsequente. Forte desconto que foi apresentado em relação ao preço de tela. Daqui a pouco vamos comentar isso também com o nosso David Martins. Mas, enquanto isso, só salientando que isso foi um baque para o mais recente esforço da empresa em levantar recursos e reduzir dívidas. Vamos ver, então, o que vai acontecer e as ações chegaram a cair forte, até 32%. Inclusive, Gabriel, você que está com o nosso Profit da Anelógica aberto, quanto está a cotação nesse momento da via? Quanto está amargando a ação da Via Varejo, ou agora Casas Bahia, nesse momento? A gente vai ter dificuldade para associar o Grupo Casas Bahia com a via. Muito tempo falando via, desde a via Varejo, aí trocou para via apenas. Agora, Grupo Casas Bahia, lembrando, 20 de setembro, troca o ticker aqui na B3. Troca o ticker, inclusive, na carteira do Bovespa. Devemos ter alguma mudança neste cenário. Por enquanto, 92 centavos a ação. Nós já tivemos períodos bem piores. A ação já melhorou bastante, chegou a encostar nos 76 centavos, inclusive abaixo deste preço que foi fixado para a nova oferta de ações. Neste momento, ainda mesmo com essa melhora, 17,12% de queda. Então, é uma queda bem forte para o ativo de via. E não é só ela que cai. Outra companhia bem famosa pelas controvérsias neste ano de 2023 é lojas americanas, que caem 7,61% no dia de hoje. Também fazendo parzinho com via, 86 centavos. Basicamente, no mesmo patamar. Mas, claro, nós sabemos que a Americanas em si teve uma fraude fiscal identificada nos seus balanços e a via vareja apenas passa por um momento difícil com as suas operações, alta alavancagem. Teve de fazer essa captação. Não captou o quanto gostaria. A previsão era de cerca de 900 milhões. Nós tivemos 600 milhões apenas que foram captados. Aí, falando, claro, em números aproximados. 600 milhões contra os 900 que eram pretendidos pela empresa. E muito se discutiu nestes últimos meses e até semanas. Vou até trazer aqui a cotação de via do mês passado até este momento. Via já caiu desde o começo de agosto. Opa, vou até trazer aqui, ó, Calô. 58%. Então, já perdeu metade do valor que tinha. O ativo começou o mês passado aqui, ó. Com R$2,17 e agora R$0,92. Se a gente esticar a via por um pouquinho mais de tempo... Eu fico até triste de fazer isso. Mas se a gente esticar por um pouquinho mais de tempo, dá para ver que o ativo já chegou a encostar nos R$0,22 e agora apenas R$0,90 a cotação de via da atual via. Claro, mudou o nome para Grupo Casas Bahia. Já que você mencionou a participação do nosso comentarista de hoje, gostaria de convidar aqui a nossa tela, David Martins. David, é difícil acompanhar o setor de varejo. A gente sabe de toda a volatilidade que vem rondando, sondando este setor há muito tempo. Mas parece que a situação, para a via especificamente, está bem ruim. Vocês enxergam essa situação se espalhando para outras companhias? Bem rapidinho aqui, só para a gente começar esse assunto, a gente termina depois do intervalo comercial. Mas eu queria uma primeira participação sua, David. Olá, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a toda a nossa audiência. Bem delicado para o setor de varejo, como um todo, que a gente viu que desde a alta de juros acabou impactando bastante a rentabilidade ali e todos os indicadores financeiros dessas companhias. Via, a gente vê com preocupação, sendo que nós tivemos recentemente o caso de americanas também e aí muitos profissionais do mercado falando que os investidores americanas iriam migrar ou para a Via ou para a Magalu. Mas quando a gente vai olhar a cotação e o próprio desempenho desses papéis desde o evento americanas, ainda não andou. Mesmo com a queda de juros, varejo ainda com bastante problema. Acho que um ponto importante de mencionar é que a gente vai falar o quê? De alta de juros, a gente vai falar de inflação elevada. Mas será que só aspectos econômicos são problemas para essa companhia? Ou a própria gestão? Não só de Via, mas de Magalu, falando também de americanas. Americanas, problema de gestão. Quando a gente vai analisar Via, também problema de gestão. E Magalu, será que está tão bem assim ou não? Acho que é um setor que ainda está bem delicado. Acho que isso dá um certo conforto para Magalu, porque comparado aos seus pares aqui na nossa Bolsa, tem ainda uma situação mais tranquila. Mas aquilo, muitos investidores esperando a queda de juros para investir no varejo que tinha ficado para trás, um setor que ainda não andou, um setor que a gente pensa com bastante preocupação. E aquilo, mercado livre continua o quê? Indo muito bem, obrigado. Mesmo com inflação, mesmo com juros elevados. Então, olha a diferença de gestão de companhia. Maravilha. Inclusive, para Via, já se conversa, o mercado sempre especula possíveis M&As, pode ser vendida, ter parte da operação vendida para outra companhia do setor de varejo. Claro, a gente vai acompanhar todo este movimento, os desdobramentos dessa nova oferta de ações. A gente só vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta com o BMC Close em fechamento de mercado na BMC News e, claro, participação dos principais especialistas do mercado. BMC News. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a ter a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia-a-dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. BMC Close e no ar, fechamento de mercado. As principais notícias do dia, tudo que acontece ou não acontece com o nosso mercado financeiro brasileiro. No entanto, para você que chegou agora na nossa programação, está falando Gabriel do céu. Não estou entendendo absolutamente nada. O que é ticker? O que é esses numerozinhos que estão aparecendo na sua tela? O que é esse aparelho que está aqui atrás de você? É uma televisão, mas nós estamos aqui abertos com o Profit Pro da Nelogica. Tudo relacionado, claro, ao mercado financeiro brasileiro. E eu sei que para muita gente, o mercado financeiro pode ser, de certa forma, assustador e muito difícil de entender. A assimetria de informação, como nós costumeiramente gostamos de falar, ainda é muito grande. As coisas estão melhorando, nós temos muitos trabalhos aqui no mercado brasileiro voltados para a educação financeira. E claro, nós da BMC News queremos fazer a nossa parte com conteúdo educacional. E é por isso que surgiu o BMC Class de forma inteiramente gratuita. Para você que quer aprender um pouco mais sobre mercado financeiro, está querendo se inteirar, está querendo entender tudo o que nós falamos por aqui, nós temos um conteúdo especial para você, lembrando, de forma totalmente gratuita. Se é você que já nos acompanha pelo YouTube, já nos acompanha pela TV fechada, pelo nosso portal de notícias, ou pelo nosso canal do Telegram, até pelo Profit Pro da Nelogica, você não entende muito, quer entender ainda mais sobre o mercado financeiro, o que é uma ação, como funcionam as bolsas, o que são commodities, o que, claro, no final do dia conta para essa valorização ou desvalorização de cada uma dessas companhias que nós conversamos, basta escanear o QR Code que vai aparecer na sua tela agora, se inscrever no BMC Class, conteúdo gratuito, focado em educação financeira. Esse é o nosso objetivo, nós queremos melhorar o ambiente de investimentos no Brasil, nós queremos ajudar você, investidor, ou você ainda que está querendo ser um investidor, pelo menos a gente fala aqui, de Bolsa de Valores. Todos nós somos investidores, de certa forma, com os nossos próprios negócios, com o nosso patrimônio e até, claro, com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, para você que quer aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, sobre a economia e sobre tudo isso que nós conversamos no nosso dia a dia, no dia a dia da BMC News, tem agora aparecendo um QR Code na sua tela, não perca essa oportunidade, é só clicar aqui do ladinho, só escanear essa tela, pega o celular, coloca na câmera, escaneia o QR Code, você pode se inscrever, é um conteúdo inteiramente gratuito e você poderá ficar um pouco mais a par deste mercado financeiro que eu sei que é muito complexo, até eu me embanando aqui algumas vezes, tentando entender alguns temas, sempre tem coisa nova surgindo para te ajudar, para ajudar o mercado brasileiro, para ajudar toda a nossa audiência. Escaneia o QR Code e, claro, conheça o BMC Class, uma iniciativa super bacana de toda a equipe da BMC News. Todos nós aqui estamos trabalhando todos os dias para gravar conteúdo, para traçar ali a melhor forma de se comunicar, é super fácil, escaneia o QR Code ou clica no link na descrição se você está nos assistindo pelo YouTube. Continuando com a nossa atualização sobre o mercado financeiro brasileiro. O que está acontecendo, Gabriel? Você já falou sobre o BMC Class, já falou sobre a educação financeira, mas eu quero falar do que está acontecendo, por que a via está caindo 17,12%. Nós já falamos sobre a oferta subsequente de ações, a oferta secundária, a nova oferta de ações, o follow-on, tem diversas nomenclaturas para dizer a mesma coisa. Nós temos novas ações da via no mercado. A via vendeu mais uma parte da sua companhia e abriu essa venda aos seus investidores. 92 centavos neste momento, 18% de queda. Até que está uma queda contida em relação ao que nós tivemos na abertura do mercado. Você já retomou o contato com o nosso David Martins? David, muito se fala sobre M&A no varejo. Não, alguém vai ter que comprar a via. Alguém vai colocar a via para dentro do portfólio. Se a gente olha para o varejo brasileiro, não tem ninguém bem das pernas em questão de caixa, em questão de alavancagem, para tirar o dinheiro do bolso e comprar uma outra companhia, ainda mais uma empresa do tamanho, do porte da via. Claro, o valuation está lá embaixo, o valor de mercado foi bem descontado nesses últimos anos, mas ainda é um valor significativo. É uma realidade? É algo a se pensar? Ou por conta deste mal-estar geral no setor de varejo, é uma das possibilidades mais remotas, vamos colocar desta forma? Eu acredito que tenha possibilidade, sim, Gabriel, de isso acontecer. Mas ao invés de uma aquisição, eu acredito muito mais em uma fusão entre companhias. Quando a gente pega Americanas, hoje olhando o valor de mercado, abaixo de R$1 bilhão, quando a gente vai olhar a via, um pouco acima de R$1 bilhão, e Magalu com R$17 bilhões em valor de mercado, mas bate na tecla novamente. São empresas que... É muito discutido quando a gente fala em setor de varejo, alta dos juros, que isso impacta diretamente o nosso dia a dia. Então, se eu vou fazer a compra de algum produto, principalmente produto de linha branca, produto que tem um valor agregado muitas vezes mais alto, um eletroeletrônico, com os juros elevados, com o crédito escasso, você acaba reduzindo esse tipo de consumo. Isso impacta, de certa forma, sim, o varejo. Inflação elevada, isso tirou o poder de compra da população aqui no Brasil. E a gente sabe que uma inflação elevada, você vai ter prioridades muito mais em alimentação e outras questões do que também a compra de certos bens materiais. Mas quando a gente vai analisar e olhar aqui no próprio Brasil a participação do Mercado Livre, do MELI, através da BDR, é uma empresa que vem muito bem. Então, será que é somente os aspectos econômicos? Esse é um questionamento, né? Será que é somente o aspecto econômico que impactou essas empresas no Brasil, essas empresas brasileiras aqui de varejo, ou também está atrelado à gestão? Americanas, a gente vê uma fraude bilionária. Via, a gente vê problemas de gestão já, desde que são trabalhistas recentemente, e agora com esse follow-on, que o mercado já não gosta pela própria diluição, com um valor de follow-on a 80 centavos, sendo que o papel estava acima. Hoje, até quando a gente para para analisar, e aí as pessoas falam, ah, é uma oportunidade porque o papel caiu muito. Em alguns casos, a pessoa até consegue ser bem sucedida ali numa operação desse tipo. Mas será que ela tem fundamento para você fazer uma aquisição? Será que somente a queda na cotação do ativo faz sentido você comprar? Se você for analisar, até que tudo bem, você pode ter identificado algum ponto. Mas agora, em termos de fundamento, eu vejo como tem preocupação ainda a questão da via, tá? Como você bem trouxe, né? Mas a gente se acostumar com nomenclatura em Grupo Casas Bahia. A gente já se habituou com via, de via varejo. E bem também lembrar que o grupo aí, né? Quando a gente fala de via hoje, Grupo Casas Bahia, há pouco tempo era do Cassinol, que fazia parte ali do GPA. Então, assim, já tivemos alguns processos ali, alguns M&As falando desse ativo em específico. Eu acredito que sim pode acontecer uma fusão, porque a gente sabe que, principalmente olhando pares internacionais, então, eu já trouxe aqui o exemplo do próprio Mercado Livre. Quando a gente para para analisar, até mesmo a questão da Amazon, essas empresas estão ficando para trás. E se não andarem, se não correrem, podem sim cada vez mais perder share, perder mercado, e ficar numa situação muito delicada. Se a gente parar para analisar, quantas empresas de varejo já quebraram, né? Com o decorrer do tempo. A gente tem aí o Ricardo Eletro, que recentemente a gente pode falar. Lá atrás, o pessoal vai lembrar de MAP, entre tantas outras, então, não há nenhuma novidade quando a gente pega uma empresa de varejo quebrando, e essas empresas têm passado por muita dificuldade. Maravilha. E aí, por exemplo, você falou sobre fusões. A gente tem um mercado estrangeiro que trouxe as suas companhias ao Brasil. Eu falo sobre Mercado Livre, é dos nossos hermanos aqui, latino-americanos. Está no continente, mas é de fora. Nós temos a própria Amazon, que veio de forma brutal ao mercado brasileiro, quebrando bastante gente, inclusive ali jogando uma pazinha naquelas livrarias, nas livrarias que nós tínhamos aqui no Brasil. Inclusive, nós temos uma listada, mas que ninguém nunca fala dela, que já está na bacia das almas, é o caso da Saraiva, e a Livraria Cultura, que também está um pouquinho mal das pernas. Eu vou colocar dessa forma para não cravar a empresa, já que nós temos alguns processos na justiça ainda correndo em relação à continuidade ou não das operações de Livraria Cultura. Mas, por exemplo, nós temos a Amazon, nós temos o próprio Mercado Livre, nós temos outras empresas, como é o caso da XIM, da Shopee, da AliExpress. Qual que é o movimento mais previsível? Essas empresas crescerem de forma orgânica aqui no nosso mercado brasileiro, porque estão investindo de forma brutal. Se não me engano, no começo do ano nós tivemos o anúncio de Mercado Livre, com bilhões a serem investidos no mercado brasileiro para crescimento orgânico aqui mesmo. Então, tem os seus galpões logísticos, tem as suas centrais de distribuição, tem a própria equipe, a própria infraestrutura. Nós não vimos grandes M&As dessas empresas para entrarem no Brasil. Há na sua cabeça alguma possibilidade dessas empresas irem a mercado, comprarem essas varejistas brasileiras, ou a estratégia dessas companhias que vêm de fora é realmente ganhar espaço, ganhar market share, organicamente investindo aí na competitividade dos seus negócios. Se a gente for parar para fazer uma análise, que a entrada desses players no mercado, a gente pode até trazer mais recente, a Amazon, sem aquisição de uma grande varejista brasileira, e mesmo assim, hoje a representatividade que ela já tem, então, o tipo de aquisição, será que valeria a pena? Também é um novo ponto, uma interrogação que a gente pode deixar aqui para a nossa audiência, e até mesmo para analistas e especialistas em varejo. Porque, quando a gente vai analisar com relação hoje o setor de varejo aqui no Brasil, e toda essa dificuldade que a gente vem enfrentando nessas companhias, elas são muito mais, novamente, ligadas à questão de gestão do que aspectos econômicos. Os aspectos econômicos, eles sim, tiveram uma relevância, mas a gente vê outras empresas se saindo muito bem, mesmo com esses pontos que trazem aí uma dificuldade para o setor. Então, também, qual que seria o valuation, para essa possível aquisição? Será que faria sentido? Essas, o varejo, quando a gente está falando aqui de via, quando a gente está falando de Magalu, quando a gente está falando de americanas, tem lojas físicas. Quando a gente pega Mercado Livre, quando a gente pega Amos, não tem. Então, vou fazer a aquisição, e aí eu vou encerrar essas lojas físicas, e aí eu vou permanecer somente com e-commerce. Não sei, não sei, em termos de sinergia, não sei qual que seria esse custo. Então, são vários pontos para a gente parar e analisar, até mesmo, depois, com alguém específico aqui do segmento do varejo, com analisa do varejo. E teremos, viu, David? E teremos. Nós sempre convidamos os principais especialistas aqui ao nosso programa. A gente faz essa conversa inicial, eu conto com a expertise do David ali de lidar diariamente com seus clientes, de responder a boa parte dessas perguntas quando questionado ali pelos seus clientes. E, claro, a gente vai introduzindo alguns dos principais assuntos do dia. Hoje, o dia está bem movimentado, tem um bilhão de notícias aqui a repercutir com vocês que nos assistem, mas eu queria falar um pouquinho especificamente sobre alguns destes segmentos. Se vocês estão na nossa programação desde o dia de ontem, acompanharam algumas notícias, alguns anúncios feitos pela Petrobras, inclusive, uma parceria com a WEG para desenvolvimento de tecnologia para geração de energia eólica onshore. Isso onshore, ou seja, aqui dentro do continente. Eu tenho um terreno vazio, eu subo uma torre, boto um catavento lá em cima, gero energia. Essa é a onshore. Offshore, a gente está falando sobre fora do continente, normalmente ali nos mares que estão aqui ao redor do Brasil. Esse tipo de geração de energia ainda não é regulamentada no Brasil, ainda não é liberada e as regras ainda não são claras. Mas ontem a empresa se demonstrou disposta a explorar estes projetos, já desenvolvendo tecnologia justamente para isso, contando com a parceria com a WEG, com a USP, Universidade de São Paulo, e também pedindo licenciamento ambiental ao IBAMA em 10 regiões aqui no nosso mercado brasileiro. A Petrobras, ela não fez nada novo, tem outras empresas que já pediram esse licenciamento ambiental para explorar esses mares com geração offshore de energia eólica. no entanto, com essas novas 10 áreas, a empresa é a maior, ou seja, com a maior capacidade de geração protocolada, ou seja, pedida para ser concedida à empresa para o IBAMA. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é um teste, o que significa esse processo de descarbonização da empresa, de transição energética, isso tem valor no final das contas, a empresa, mesmo com esse anúncio, está subindo bastante, a gente também tem o fator petróleo que chegou nos 94 dólares durante o dia de hoje, para falar especificamente sobre Petrobras, sobre demanda de commodities, a gente vai falar um pouquinho também sobre Vale, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Pedro Galdi, é sempre um prazer recebê-lo na nossa programação, Pedro Galdi, muito obrigado pela participação, que prazer enorme contar com a sua presença nesse nosso fechamento de mercado. Pedro, acho que o teu microfone está mutado, não estamos liso, escutando, é só liberar aí o áudio para a gente começar essa conversa e aproveitar a tua expertise e acompanhar o mercado para oferecer a muitos e muitas anos. Melhorou? Maravilhosamente bem, agora a gente te escuta. Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente perdeu o contato com o Pedro novamente, o áudio está realmente muito ruim, a gente vai tentar resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta com essa conexão justamente para discutir este tema. Eu faço essa pergunta e venho fazendo essa pergunta muitas vezes ao longo do nosso dia porque eu quero saber da reação da nossa audiência. Você que está assistindo a BMC News, acompanhou todos esses anúncios, vê como positiva a entrada da Petrobras na geração de energia verde, no caso, energia eólica, desta vez. eu quero as interações pelo nosso chat no YouTube, quero as interações pelas nossas redes sociais, arroba bmc.news, o que você investidor acha dessa nova entrada, dessa nova empreitada, dessa nova exploração, essa nova área a ser explorada pela companhia que é uma das maiores do Brasil e da nossa Bolsa de Valores. Falando sobre a Petrobras, vamos aqui voltar ao nosso Ibovespa, só para dar uma olhada no ativo, a gente expande o Ibov e a gente coloca aqui separado pelo volume negociado, porque é sempre a companhia, se não com maior volume, com um dos maiores volumes negociados na Bolsa. Hoje está perdendo para a Vale, que voltou os R$70, mas Petro 13, Petro 4 com mais de 2% de alta. Pedro, como foi recebido esse anúncio por você e pelos seus parceiros, pelos seus colegas de empresa, dessas intenções? A gente sabe que a Petrobras já está indicando alguns projetos para a transição energética, focados nessa mudança, talvez, do monopólio do modelo de negócio de exploração de petróleo. Mas a entrada efetiva, a intenção de entrar na geração eólica de energia é um bom caminho para a empresa, para gerar, claro, valor para o seu portfólio, para gerar rentabilidade, gerar lucros, beneficiar os seus investidores. Como você recebeu este movimento? Hoje o ativo está subindo, mas a gente não tem como ter muita noção se é o petróleo muito forte, se é o mercado que está gostando dessa notícia. Eu gostaria da sua avaliação, por favor. O que é isso? Primeiro, boa tarde aí, deu um probleminha aqui, vocês estão me ouvindo bem agora? Maravilhoso. Está ótimo. Que ótimo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Petrobras, desde que teve a mudança no governo, a mudança do CEO, houve uma busca, não mudança de foco geral, porque o negócio da Petrobras é petróleo e gás, refino, enfim, o que ela sempre fez, que é o negócio dela. Mas aí se criou uma ideia que está surgindo em várias empresas, de você ter autossuficiência em energia. Então, você pega, várias empresas estão investindo em energia solar, energia eólica, agora a Petrobras vai entrar mais forte, vai ser demonstra que esse é um dos grandes players, principalmente offshore, explorando o conhecimento que ela tem em águas, no mar, em águas profundos e tudo mais. Ela firmou com a WEG um projeto de 130 milhões para desenvolver equipamento, um primeiro equipamento, que vai ser a matriz, vamos dizer assim, o primeiro de uma série de outros equipamentos que vão ser feitos nessa parceria com a WEG. e ontem o Tomasquim na Vale, ele anunciou aí um projeto ambicioso, como você mesmo falou, são 10 estados, 10 áreas que foram pedidos para o IBAMA, lembrando que a margem equatorial ainda não está autorizada pelo IBAMA para exploração de petróleo e gás, mas essas regiões ao longo do litoral norte e nordeste do Brasil, eles têm um grande potencial assim. O que preocupa? No primeiro momento, a tecnologia está em desenvolvimento, para nós, é um custo caro para offshore, ele custa três vezes mais do que você fazer um short que enterra esse equipamento. é claro que a Petrobras vai desenvolver esses projetos, ela tem uma expertise, mas o que preocupa é que o negócio dela não é isso, não é gerar energia, é procurar novas reservas de petróleo, exploração, dar um mau sentido ao gás que ela consegue obter desses poços perfurados, viabilizar esse gás para o uso da indústria, consumo no país. Então, tanto que ontem quando foi feito e citado todos esses projetos de offshore, inclusive eles falaram que eles querem um short também, então, o que preocupa? Eu acho que é uma preocupação de todos. Várias empresas estão buscando ser autossuficiente em energia elétrica. A Vale está buscando isso, a CSN está buscando isso, a Osimina está buscando isso, agora a Petrobras que é uma gigante, vai investir pesado nisso. Isso não se conquista com o salário de dedo, isso é um negócio que vai demorar muito tempo, faltou como 5, 10 anos. Agora, se todo mundo correr para o mesmo lugar, é bom para o Brasil, sim, a energia elétrica vai ficar abundante, você vai ter excesso de oferta de energia. Vai cair o preço de energia? vai cair. Agora, esse recurso que vai ser investido na Petrobras teria esse sentido? Em vez de você focar em investimento, o próprio senhor da Petro ontem mesmo falou que, foi até argumentado a uma pessoa, alguém falou justamente sobre isso, esse recurso é investido na parte de geração da energia elétrica, ele não seria melhor utilizado na parte de exploração, refino, enfim, melhorar a relação extração de gás e direcionamento para a indústria, eu falei, não, são investimentos, vão continuar sendo feitos normalmente em outros segmentos, nos segmentos tradicionais, mas há uma necessidade do Brasil explorar essa energia, já porque tem outras empresas no exterior que estão olhando isso. e o Brasil é riquíssimo em vários sentidos e essa geração na parte offshore, ela teria muito sentido. O único problema que eu vejo é que você vai ter um custo muito mais caro do que fazer em terra e você terá lá na frente um excesso de oferta, segundo a gente tem lido, tem observado, existem projetos hoje sendo oferecidos de geração de energia cujo preço não está sendo aceito, quer dizer, você vai investir mais em geração? Iria sentido? Então, fica essa pergunta no ar, você me fez a pergunta, mas fica no ar, porque a Petro quer, com a mudança do CEO, a Petro quer se expandir também nesse braço de descarbonização, que tem sentido, todas as empresas estão buscando isso, a Vale, todas as empresas estão buscando isso, é o caminho do ESB, você compensar o que você gera de carbono no seu negócio, você gerar um nível de descarbonização que compense isso e o que ela busca é através dessa geração de energia renovável compensar a geração de carbono que ela produz. Agora, lá na frente é que a gente vai saber realmente esse tanto de energia que vai ser gerado, como é que vai ficar o setor elétrico aqui no Brasil. É, só para pontuar, ontem eu estava na coletiva de Jean Paul Prats que tratava desse assunto e foi perguntado algumas vezes sobre qual que é o destino dessa energia elétrica produzida offshore. Foi perguntado o Jean Paul Prats, a energia é para compensar a energia utilizada pela Petrobras, ou seja, é para se autossustentar ou vocês buscam tornar essa exploração de energia eólica offshore numa vertical de negócios da empresa. Ele falou o seguinte, falou, a Petrobras é uma empresa gigantesca, já tem capacidade para produzir a própria energia, a gente pode investir nesses projetos sem problema algum. Agora, a offshore é outra coisa, eles querem entrar de vez, querem ser a maior produtora de energia eólica offshore do Brasil, não só para o autossustento, ou seja, não só para utilizar dentro de casa, mas também para vender para os outros. Mas, quando perguntado sobre o preço desses projetos, ou seja, qual seria o custo de você montar uma usina eólica offshore, e também qual que seria o preço da energia final, ou seja, aquela energia seria competitiva em relação a outras fontes de energia, até sustentáveis, como é o caso da eólica offshore, como é o caso das próprias fazendas solares? Aí ele falou, não, mas todo mundo pergunta sobre sustentabilidade, se esse projeto vai ficar muito caro, se ele é viável, a Petrobras já explorou pré-sal, então a gente vai fazer ficar viável, então não há cálculos, a gente não tem uma média de quanto vai ser gasto, a gente não sabe se a energia vai ser cara ou vai ser barata, isso pela companhia não foi dito, eles querem entrar, querem vender para o mercado, querem vender aos consumidores essa energia eólica feita de forma offshore, e também foi comentado em alguns momentos, inclusive pelo diretor de políticas sustentáveis da empresa, que seria até bem-vindo que o governo fizesse a concessão das áreas já com um contrato de compra, ou seja, olha, eu te concedo essa área para exploração de energia eólica e eu compro a sua energia, vou distribuir na rede, então quem paga no final das contas, mesmo que seja cara a energia elétrica, vai ser o consumidor de baixa tensão, já que todos os consumidores de alta tensão já estão no mercado livre de energia, a gente pega grandes empresas e grandes companhias, todo mundo compra direto da usina geradora, quem compra da rede é o consumidor final, então acho que é uma relação um pouco complicada, acho que tem que ser bem estudado, a gente tem que acompanhar com calma essas relações por aí. David Martins, alguma ponderação, por favor, fique à vontade. Olá Pedro, boa tarde, um prazer estar falando contigo, estava comentando com o Marco Saravalli, a gente finalizando essa operação de Vale ali com a WEG, de Petrobras, desculpa, Petrobras com a WEG, e aí o Marco trouxe um ponto que acho que é extremamente importante a gente mencionar, com relação a estudos, então ele teve com várias assets, vários gestores, executivos aqui no país, e ele falou que nunca assim, pelo menos foi falado, apresentado algum estudo com relação à tier desse projeto, então assim, qual que seria a taxa interna de retorno desse projeto offshore, maior, né? Então, Pedro, se puder comentar um pouquinho assim, com relação ao que você tem acompanhado no mercado, se você sabe, se foi apresentado já algum estudo, se enfim, dois pontos, acho que o primeiro ponto, com relação à tier, a taxa interna de retorno aí, sobre esse projeto em específico, sobre algum estudo, algo que a Petrobras já tenha mencionado, que vai comprovar aí, que faz sentido todo esse investimento, e o segundo ponto é com relação à própria alta, assim, no dia de hoje, a gente vê nesse patamar de preço, você acredita que o mercado recebeu bem essa informação, ou essa alta está atrelada à própria alta do petróleo, que o mercado, enfim, ainda não está dando um peso com relação a essa notícia dessa operação offshore? Só uma ponderação aqui antes do Pedro responder, a Petrobras não divulgou os valores nem projetos que ela quer fazer, tá? Esses pedidos de licenciamento ambiental são basicamente uma carta de intenção, já que a geração eórica offshore nem é regulamentada no Brasil, a gente nem tem regras para isso. O que ela disse foi o seguinte, em 2024, deve adquirir algumas plantas de geração onshore de outras companhias, ou seja, vai fazer M&A para comprar parque de geração eórica. Por favor, Pedro, fique à vontade. Não, claro, é isso mesmo, na verdade, ela pediu ao IBAMA o direito de exploração em 10 áreas que estão muito relacionadas à margem equatorial, que inclusive o IBAMA ainda não liberou, assim, a gente não é instalado em dívida, como eu falei, é um negócio mais para frente, mas a relação da outra pergunta sobre tosse interna de retorno, ninguém responde isso, eu não sei, não conheço, o que eu sei, o que a gente lê é que o custo de instalar esse equipamento é três vezes maior do que você instalar no Lonshore, então aí a questão é assim, desculpe, a gente teve um pequeno probleminha com o Pedro, a gente já volta já com a participação de Pedro Gaudi lá da Mirai Asset, a gente, só para uma última atualização, a gente já volta com o Pedro rapidinho, daqui a pouco a gente tem um rápido intervalo, na volta de intervalo eu volto com ele, só para ele fazer essa ponderação final, nós temos no dia de hoje o senhor David Martins, a Petrobras, como eu mencionei anteriormente, ganhou bastante valor, mas está meio mesclado, a gente não sabe muito bem se é um problema ou não, se é um benefício deste petróleo que explodiu, tem algumas dúvidas sobre a oferta, a oferta pode estar um pouco mais apertada em relação à demanda projetada para o ano de 2023, então o petróleo galgou algumas posições, foi para os 90 dólares, já era alto, foi para os 93 dólares, já era mais alto ainda e agora encostou nos 94 dólares, eu vou até trazer a cotação atualizada aqui para vocês que nos acompanham, nós temos o petróleo, a commodity energética negociando no mercado neste momento a 2,15% de alta para o Brent, 93 dólares e 86 centavos, o WTI está a 90 dólares, ou seja, é até um problema para a inflação norte-americana, neste último dado do CPI, ou seja, a inflação aos consumidores, o que pesou bastante foram os combustíveis, já que o petróleo WTI desde junho já se valorizou 25%, sem contabilizar essa nova alta até os 90 dólares, 90 dólares e 35 centavos, então pode ser um problema para o mercado norte-americano, hoje a gente não conversa sobre isso, hoje tivemos ali um dia bem interessante para o mercado norte-americano, faltam nove minutinhos para encerrarem as bolsas por lá, e por enquanto os três principais índices ganhando bastante valor, temos 1% de alta para o índice Dow Jones, S&P 500 subindo 0,84 e Nasdaq subindo 0,83, então os três principais índices subindo, não se conversa sobre isso neste momento, para a próxima reunião, ou seja, a reunião da quarta-feira que vem, todo mundo está dando uma estabilidade, uma pausa estratégica nestes juros, que pode ser a última pausa, quem sabe, até o final do ano, então vamos conversar sobre isso, na volta do intervalo eu retomo essa conversa com o Pedro para nós encerrarmos o assunto de Petrobras, mas claro, não saiam daí, é um intervalo bem rapidinho, o Closing já está de volta já já. BNC News, informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business, entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país, eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas às 22 horas aqui na BMC News. BMC News, informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas, escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a AQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. AQI Investimentos, invista em suas escolhas. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br barra class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Música Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça a sua assinatura. BMC News Informação que gera valor. BMC News Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Clues em fechamento de mercado na BMC News. Você sabe que todos os dias nós estamos por aqui das 4h às 6h da tarde trazendo principais notícias do mercado financeiro brasileiro. Economia, negócios, empreendedorismo tem tudo por aqui e claro o que está acontecendo com o nosso mercado financeiro. Eu não quero mais nem olhar para a Grupo Casas Bahia Antiga Via porque está caindo bem. 19,82% voltou aqui aos R$ 88,00. Olha só, quem dera. aos R$ 88,00 e agora está em leilão de fechamento. Esse é o preço do leilão. Então, uma queda de 0, de 1,12% no leilão de fechamento. Então, as ações já estão encerrando as suas operações. Agora, faltam apenas cinco minutinhos para encerrarmos as discussões dos negócios aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu trago este fechamento completo, mas nós podemos ver que o IBOV está majoritariamente em alta. Temos aqui um pouquinho antes do fechamento mais de 1% de alta para o nosso IBOV. Ontem foi um dia estranho. A gente deu uma estilingada para cima. O IBOV chegou a encostar no 1% de alta e voltou. Fechou ali próximo da estabilidade ainda em alta, ainda em patamar positivo, mas menos positivo do que nós tínhamos ao longo do dia. Hoje, nós ficamos basicamente o tempo todo com estes altos patamares. 1,1% de alta neste momento, 119.478 pontos. Para o dólar futuro, 0,88% de queda. Já dei essa informação no começo do programa. Quem se valoriza é o real e não é o dólar que está perdendo força no dia de hoje. Isso a gente traz por conta, claro, da comparação com outras moedas. O real chega ali no 0,9%, 0,88% de alta no dia. O segundo, a segunda, segundo comparativo, a segunda moeda é o preço mexicano com 0,3%. Então, a gente está bem acima do segundo colocado. É um movimento, talvez isolado do nosso real brasileiro. O euro, a libra esterlina, outras grandes moedas ali também voltadas ao mercado europeu perdem valor no dia de hoje. Especialmente depois deste anúncio possível intervalo na cotação dos juros lá na Europa, do aumento dos juros. Nós tivemos hoje um novo aumento de 25 pontos base, mas o mercado está achando que pode ter sido o último depois de 10 altas consecutivas. Então, claro, são informações ainda preliminares. A gente vai ter muito tempo até a próxima reunião do BCE para discutir esse assunto e, claro, para o próprio BCE analisar a economia da zona do euro e tomar as suas decisões. Nós temos duas pressões. A inflação que puxa para um lado, inflação bem alta em toda a zona do euro, inclusive fora da zona do euro. A Europa, como todo, sofre com a inflação. Do outro lado, nós temos alguns países da zona do euro que tem, claro, efeito na política monetária que estão bem endividados. Então, quanto mais sobem os juros, mais as contas destes países são pressionadas. Inclusive, é uma postura até que a gente não vê com muita frequência. Os diretores de política monetária no Banco Central Europeu costumeiramente eles se contradizem. Eles dizem que a política está errada ou não deveria ser tomada decisão X ou Y. Isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece aqui no Brasil. Basicamente, os bancos centrais definem qual vai ser a política. Um ou outro pode ter uma discussão sobre quais são os riscos, quais são os perigos, mas a decisão tomada ela é a decisão do comitê. Lá na zona do euro, lá para o comitê de política monetária do Banco Central Europeu, nós tivemos aí algumas rusgas entre os diretores de política monetária. Pro dólar, 0,88, para a via 19% de queda e, claro, nós temos todos esses outros ativos por aqui. Eu vou continuar o nosso noticiário corporativo para falar um pouquinho sobre a Minerva, uma das principais notícias do dia. A Minerva, ela já tinha feito uma emissão de dívida fora do Brasil por meio de bonds na semana passada, mas ela retomou essa emissão de bonds de 10 anos a pedido de um grupo de investidores que não conseguiu comprar o volume desejado na oferta original segundo informações da imprensa. A empresa captou 100 milhões de dólares no dia de hoje o que levou o valor captado de bondes em 2023 para 1 bilhão de dólares. A reabertura foi coordenada pelo DIP Morgan e pelo Itaú BBA. Os novos títulos foram vendidos a uma taxa melhor para a empresa do que os colocados na quarta-feira da semana passada, ou seja, foi um pouquinho abaixo da rentabilidade que foi ofertada na semana passada. Na reabertura, o retorno para os investidores ficou em 8,7% contra os 8,8% na semana passada. Isso em dados aproximados em comparação também com a oferta original. Nós temos outras notícias também relevantes. Mais de 30 senadores assinaram a favor da instauração de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para investigar a possibilidade da Braskem, a responsabilidade na verdade da Braskem no afundamento do solo em Maceió no estado de Alagoas. A adesão já é suficiente para a abertura do procedimento da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI. A solicitação foi feita pelo senador Relan Calheiros do MMDB, que tenta aumentar o valor das indenizações a serem pagas pela petroquímica a todos os afetados pelo incidente e ao estado de Alagoas. Em 2019, o Serviço Geológico do Brasil comprovou que os danos aos bairros estavam relacionados ao processo de extração mineral de sal gema de responsabilidade da Braskem. Esses valores a serem pagos já foram informados a mercado, nós já trouxemos essa notícia anteriormente, no entanto, essa CPI busca que esses valores sejam superlativados, sejam aumentados e que a responsabilidade seja integralmente passada à Braskem pelos danos a estes bairros lá em Maceió. Então, claro, vamos acompanhar se a CPI realmente for instaurada nós vamos trazer os principais desdobramentos dessa comissão parlamentar e, claro, nós traremos principalmente o efeito na companhia aqui no nosso mercado brasileiro. Daqui a pouco eu olho um pouquinho o fechamento da Braskem depois dessa notícia nós já temos basicamente este pagamento essa indenização no preço. A CPI vai, claro, de certa forma discutir o valor da indenização se deveria ser maior ou menor claro, a responsabilidade efetiva da Braskem mas não deve mudar muito a cabeça do investidor que já está com isso nos cálculos então a gente deve ter uma oscilação pequena para Braskem claro, se eu não estiver enganado ao longo de todo o dia nós tínhamos uma queda para o ativo mas de 0.3 0.4 não era muito significativa. Para a gente falar um pouco sobre o cenário aqui para o Brasil que expectativas nós podemos ter para a nossa bolsa de valores para o câmbio essa relação que é sempre muito dificuldada eu gostaria de trazer aqui a nossa tela Felipe Garran professor nós não temos infelizmente o convidado aqui disponível com a gente a gente teve alguns probleminhas técnicos mas daqui a pouco eu convido o Felipe Garran novamente aqui ao nosso programa para discutir estes pontos específicos falando sobre fechamento nós já temos aqui 17 horas e 2 minutos eu vou esperar mais um pouquinho só para os índices se acomodarem todos os ativos saírem de leilão lá dos Estados Unidos nós já podemos dar o fechamento Dow Jones fechou com alta de 0.96% S&P 500 0.84% de alta e o índice Nasdaq 0.81% nós tivemos Dow Jones e Nasdaq acima de 1% eles perderam um pouquinho o fôlego no finalzinho dessas negociações no entanto fecharam todos os três em patamar positivo na Europa nós também tivemos um movimento majoritariamente positivo só puxando a notícia da tarde DAX na Alemanha 0.97% FUTs no Reino Unido 1.95% está apartada da zona do euro então não tem muito a ver claro com a decisão do Banco Central Europeu não diretamente mas de certa forma indiretamente sim é envolvida a economia do Reino Unido nessas decisões para o continente CAC 40 1.19% de alta e o índice Eurostox 1.36% de alta continuando o noticiário corporativo a BR Partners lançou uma oferta pública de distribuição secundária de inicialmente 16 milhões e 800 mil certificados de depósitos de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais as units serão de titularidade de dois fundos da Brap Invest e também representam 16 milhões e 800 mil ações ordinárias e 33 milhões e 600 mil preferenciais hoje a BR Partners tem 200 milhões 200 milhões perdão e 500 mil papéis negociados na Bolsa a quantidade de units inicialmente ofertada poderá ainda a critério dos acionistas vendedores e em comum acordo com os coordenadores da oferta ser acrescida de até 30% do total de units inicialmente ofertados ou seja em até 5 milhões de units a oferta realizada sob coordenação do BTG Pactual Itaú BBA CITI e XP Investimentos é destinada exclusivamente a investidores profissionais então para você que é investidor pessoa física não tem lá os seus 10 milhões de reais investidos aqui no mercado de capitais infelizmente não participará dessa oferta das units pela companhia falando um pouco sobre mercado eu gostaria de trazer aqui o setor de siderurgia e mineração que nós não falamos de forma muito ampla no dia de hoje nós tivemos algumas revisões algumas casas revisando as suas indicações as suas previsões para estes ativos por aqui nós temos Vale 4,33% de alta Gerdau com 1,54% de alta nós temos também CSN 3,82 Bradespar 5,21 USE Minas 1,18 CSN Mineração Gerdau Metalúrgica até a CBA que perde bastante valor neste ano de 2023 como um todo fechou no patamar positivo 0,22% de alta então foi um oba-oba nesse setor de siderurgia e mineração a maioria aqui voltada a minério de ferro aproximadamente só a CBA a hora minério os outros que estão por aqui que exploram outros tipos de produtos mas a CBA focada claro em alumínio companhia brasileira de alumínio é bem descontada em relação ao seu IPO e sofre bastante neste ano de 2023 a CBA em 2023 apenas quase 60% de queda então temos aí um resultado bem interessante de forma negativa senhor David Martins eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nós temos essa até facilidade de trabalhar nestas semanas quando o Ibovespa está só no oba-oba são quatro dias consecutivos de altas vocês continuam confiantes lá na Sainvest com essa renda variável ou apenas algumas oportunidades específicas como que vocês vem enxergando a Bolsa de Valores brasileira de uma forma geral só para nós termos esse panorama de como que vocês estão claro lidando com este mercado porque a gente ficou 13 dias consecutivos em queda no mês passado a gente fechou o mês em patamar negativo agora nós temos uma semana praticamente inteira de altas recuperando aqueles 120, 119 mil pontos então o Ibovespa está uma loucura a gente nem sabe o que está afetando mais a nossa Bolsa de Valores continuam confiantes com o mercado de capitais em especial claro o mercado acionário aqui no Brasil ou claro apenas com algumas oportunidades pontuais orientando os seus clientes a tirarem um pouquinho do pé da Bolsa aqui no Brasil como que vocês vêm enxergando este mercado? A gente continua bem confiante com a Bolsa pensando nesse segundo semestre de 23 pensando até mesmo o próprio ano de 2024 a Bolsa ainda quando a gente vai analisar alguns indicadores como o próprio PL ela está descontada se a gente for comparar com a média histórica então a gente vê um desconto em Bolsa não só em Ibovespa está no próprio índice de small caps que ali tem uma maior possibilidade de retorno um risco maior por ter um beta maior a gente vê também que existem muitos papéis ainda com desconto como você trouxe esses últimos dias com o pregão a Bolsa subindo e isso traz uma maior facilidade para o investidor mas se a gente for parar para analisar quando a gente pega ali um setor de aviação o setor de aviação está sofrendo recentemente então como a Bolsa ela subiu bem quando a gente vai pegar ali de março abril até julho praticamente subindo um patamar bom e rápido muitos papéis subiram mais de 5% e essa alta de mais de 5% em alguns papéis traz um risco adicional porque você pode entrar em algum ativo e esse ativo vir e ter uma correção então a gente vê que a Bolsa continua descontada a gente está otimista mas só que o trabalho stock pick você selecionar muito bem ali os principais papéis enfim analisar essa simetria de qual papel ainda não andou e tem maior potencial de retorno começa a ficar mais profissional porque não é você comprar qualquer papel como foi praticamente que aconteceu em março teve valorização nesse patamar de preço do Ibovespa na casa dos 120 mil pontos a gente vê já que há uma dificuldade para você selecionar uma carteira e ela performar bem ainda nesse ano de 2023 mas a gente continua com um tom otimista a gente acredita principalmente com a queda efetiva da taxa Selic vai contribuir para a Bolsa subir e até mesmo o mercado projetando para o final do ano já uma queda da taxa Selic em 75 base points isso vai trazer sim uma revisão dos valuations dos modelos e vai contribuir para que a nossa Bolsa possa continuar esse movimento de alta a gente continua otimista tem muita oportunidade ainda em Bolsa Gabriel maravilha eu gostaria de convidar aqui a nossa tela para falar um pouco sobre esse fechamento de mercado e o principal destaque do dia de hoje sobre a Vale Rodrigo Glatti seja sempre muito bem-vindo aqui a nossa programação agradeço imensamente por participar inclusive deste programa de fechamento de mercado Glatti nós já temos algumas revisões do setor de siderurgia e mineração o mundo estava acabando há duas semanas atrás estava tudo ruim ninguém sabia o que seria da China não que a China vai explodir que não vai crescer nada que não vai ter exportação de minério de ferro a gente estava preocupado o mercado estava preocupado inclusive a Vale bateu nos 61 reais e agora parece que a gente está todo mundo no oba-oba todo mundo revisando para cima as projeções de crescimento dessas empresas dando novos preço-alvo então eu queria tirar essa conclusão estes ativos estavam excessivamente descontados o cenário melhorou o suficiente para a gente ter uma Vale negociando a 70 reais quero tirar aí de base o que vocês estão enxergando desse setor de siderurgia em especial para a principal companhia uma das principais companhias aqui do nosso mercado brasileiro por favor Glatti uma ótima tarde é você já começamos aí com essa nossa conversa boa tarde a todos obrigado mais uma vez pelo convite acho que um pouco disso tudo que você falou na verdade se pegar a gente acho que nas últimas vezes que a gente esteve aqui acho que sempre falando desse negócio de acho que ter um cenário um pouco mais benigno do ponto de vista global e principalmente em relação aos preços das commodities então o que eu tenho dito algumas semanas atrás todo mundo estava realmente pessimista com relação ao crescimento na China meio errático enfim e mesmo assim o minério estava se sustentando aí na casa de 115 120 dólares então e agora que acho que o pessoal está um pouco mais otimista acho que hoje isso ficou um pouco mais claro no desempenho da bolsa como um todo não só o da Vale se pegar aí a alta hoje de fato ela praticamente está muito focada nas empresas de commodities você pega aí boa parte das empresas de varejo ou ligadas ao consumo doméstico boa parte dos setores estão em queda hoje então eu acho que realmente é isso que você falou na verdade uma visão mais berígna do crescimento global eu acho que um cenário um pouco mais mais claro também nos Estados Unidos com a inflação cedendo acho que a perspectiva de eventual parada e eventual queda de juros lá no final do ano que vem enfim acho que tem uma tranquilidade um pouco maior uma clareza um pouco maior e aí acho que realmente uma boa parte do mercado acho que está se posicionando para um cenário um pouco mais penigno para frente Maravilha Glatia especificamente para o dia a dia de vocês eu sempre gosto de conversar com os gestores analistas estrategistas para identificar o que os especialistas o que os profissionais estão enxergando de oportunidade neste mercado brasileiro acabei de perguntar ao David se estão confiantes com o mercado com a bolsa de valores vocês tem algum segmento específico algum setor que olham com um pouco mais de atenção com um pouco mais de bom grado com mais expectativas mais oportunidade só para a gente ter essa noção de o que vocês no dia a dia da companhia vêm observando vêm enxergando de oportunidades claro a gente sempre gosta de conversar com os especialistas e eu quero ter este panorama deixar essa conversa um pouco mais aberta essa pergunta um pouco mais aberta para saber o que vocês vêm enxergando de oportunidades nesse mercado brasileiro ou de riscos que ainda estão fora do radar por favor muito legal essa pergunta na verdade eu diria assim que num cenário macro em que a gente vê uma melhora de perspectiva nos juros principalmente que o Davi estava falando de queda de juros normalmente você estaria olhando setores mais sensíveis como consumo doméstico aos varejistas educação consumo civil enfim e acho que boa parte deles principalmente na construção civil teve altas expressivas com uma reprecificação importante no caso do varejo acho que ainda existe muito questionamento principalmente na resiliência dos negócios acho que um ruído bastante grande com relação a reforma tributária a competição dos chineses afetando muito o desempenho das empresas então não existe para responder a tua pergunta mais diretamente não existe um setor específico que a gente esteja olhando e que fala realmente esse setor acho que vai se beneficiar eu acho que tem empresas em diversos setores principalmente nos domésticos que tem oportunidades que aparentemente estão apresentando oportunidades interessantes de investimento então a gente tem sido um pouco mais ativo nesses últimos dois meses acho que em relação a nesse sentido acho que vendendo algumas coisas que a gente entende que já chegaram perto dos preços altos que a gente vê e adicionando empresas novas que sofreram bastante nos últimos meses e que a gente entende que no médio e longo prazo elas devem voltar para uma perspectiva melhor e devem ter uma precificação melhor nos próximos meses perfeito por favor David olá Glati um prazer estar falando contigo Glati qual que está a visão de vocês com relação a quando a gente fala até mesmo de um investimento internacional pensando em diversificação de portfólio e até mesmo da renda fixa no Brasil você trouxe aqui um panorama eu também já tinha comentado um pouco com relação ao investimento em bolsa que há ali em papéis que estão descontados nesse cenário que a gente vê Estados Unidos apresentando um CPI até a gente pode falar ruim mas o mercado esperava algo tão ruim que acabou sendo positivo o CPI e aí o mercado reagindo de forma boa até Europa hoje subindo juros ainda com relação ao combate inflacionário Brasil com essa perspectiva de juros quando a gente vai falar desse portfólio diversificado você acha que ainda há oportunidade de renda fixa no Brasil investimento no exterior com dólar nesse patamar faz sentido ou David o melhor mesmo é bolsa Brasil que ainda tem ativos descontados e esse cenário vai favorecer a nossa bolsa qual que está a visão falando aí de outros ativos tanto no exterior como também na renda fixa aqui no Brasil acho que a renda fixa ainda continua sendo um investimento dado que o juro ainda está muito alto se você pegar numa perspectiva mais longa de fato ainda muito alto a gente claro espera que tenha uma queda nas próximas reuniões pelo menos acho que pelo menos nesse ano a gente ainda entende que esse processo ele vai continuar a Bando Central já deixou claro isso a questão acho que fica um pouco mais para frente na questão fiscal que realmente se isso vai criar um espaço para que haja quedas adicionais então aí nesse cenário talvez a renda fixa perca um pouco de espaço se de fato o juro realmente conseguir avançar para baixo de 10 9 enfim aí acho que realmente acho que perde o espaço para outras classes de ativos com relação às classes de ativos lá fora eu entendo que de fato assim a economia dos Estados Unidos ainda continua muito vigorosa o crescimento ainda continua com um ritmo relativamente bom claro que olhando uma perspectiva de inflação mais controlada também enfim então acho que acho que é uma alternativa interessante para quem diversifica mas aqui no nosso caso da GTI a gente só realmente tem investimentos focados em ações em renda variável então a gente não pratica isso aqui mas a gente entende que a nossa bolsa ainda oferece opções de retornos de empresas com retornos muito atrativos até melhores do que tanto na renda fixa como diversificação lá fora a gente vê potencial de valorização para várias empresas bastante relevantes para os próximos anos em um cenário mais benigno para investimento em renda variável maravilha nós tivemos um anúncio hoje de um projeto do governo para expandir o incentivo a biocombustíveis inclusive elevando o percentual da mistura de etanol anidro na gasolina C de 27.5 para 30% nós temos diversas companhias na nossa bolsa de valores que estão relacionadas ao setor de biocombustíveis etanol especificamente tem Jairos Machado São Martinho a própria Cousan que é a Rode que tem a raiz dentro do seu portfólio vocês enxergam um bom momento para por exemplo biocombustíveis já que a gasolina pode ficar um pouco mais cara o petróleo está bem pressionado em relação a commodities e nós temos claro este novo projeto do governo não especificamente no detalhe de cada uma dessas companhias efeitos sobre caixa o que vai mudar o que não vai mudar mas setor de biocombustíveis em geral pode ser uma alternativa para quem está nos assistindo dar uma olhada ou ainda há muitos desafios aí postos a esse segmento eu acho que no longo prazo realmente pode se tornar um setor interessante mas eu acho que ainda ele é muito incipiente você pegar o mercado inteiro de distribuição de combustíveis para que isso tenha alguma relevância precisa crescer muito são vários anos de crescimento importante então assim sinceramente eu sou um pouco cético em relação a efeitos de curto prazo vamos dizer assim eu acho que realmente é muito mais um marketing para falar que isso é um movimento na direção da descarbonização do verde enfim esse tipo de coisa agora o efeito prático ele é pequeno principalmente nas empresas e acho que no caso só entrando um pouco no detalhe no caso das empresas que produzem álcool na verdade hoje se você pensar com esse nível de açúcar preço de açúcar lá fora na casa de R$25,00 na verdade eles todos estão priorizando a produção de açúcar que é uma coisa bem mais rentável hoje em relação a produzir etanol então o mix o mix de açúcar e álcool ele está praticamente virado ao máximo para a produção de açúcar então isso daí ajuda também a diminuir um pouco a oferta de etanol ela poderia ser maior mas ela está no mínimo porque essas empresas estão virando para açúcar então acho que tem que considerar isso daí também nessa perspectiva do biocombustível também lembrando a Índia também deu uma ajudada encerrou as exportações de cana de açúcar por questões ambientais segundo claro as justificativas do país que deu uma aumentada boa nessas cotações pode beneficiar bastante essas companhias a gente coloca em especial as que fazem a produção efetiva do açúcar se não para a explotação para a produção de etanol Glatio eu gostaria de agradecer a participação no dia de hoje tirando algumas dúvidas pontuais aqui para a nossa audiência e também para os apresentadores que estão aqui à frente deste programa muito obrigado mesmo seja sempre muito bem-vindo você e toda a equipe da GTI obrigado obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade mais uma vez e sempre que vocês precisarem a gente está aqui à disposição um abraço maravilha Rodrigo Glatio sócio da GTI sempre um prazer recebê-lo por aqui e lembrando para você que está nos acompanhando neste momento fala nossa que canal de TV diferenciado focado em economia negócios empreendedorismo mercado financeiro saiba que a BMC News além de um canal de TV é um canal de YouTube é um portal de notícias é uma comunidade de WhatsApp é um Telegram nós estamos aqui para expandir cada vez mais este ambiente de investimentos e claro fundamentar as teses de quem nos assiste a gente quer te apoiar te fornecer as informações que antes eram nichadas e restritivas restritas àqueles investidores profissionais aos grandes bancos às grandes corretoras nós queremos espalhar essas informações para você investidor que nos assiste seja pessoa física seja claro um assessor de investimentos estamos aqui para melhorar o ambiente de investimentos no Brasil e contamos com toda a ajuda inclusive daqueles que nos acompanham aqui no chat se tiverem algumas perguntas peço que esclareçam vocês que já tem bastante tempo de mercado financeiro e sei que nos acompanham nós somos tudo isso que eu acabei de mencionar então para além deste nosso canal de TV nos siga nas nossas redes sociais arroba bmc.news no nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br e também claro no Telegram no WhatsApp em qualquer aplicativo de mensagem é só digitar bmcnews que você vai encontrar o nosso canal de comunicação tem uma equipe inteiramente dedicada a fazer atualizações nesses canais a mandar mensagens ali com atualizações de mercado tudo que está acontecendo ou não acontecendo no mercado financeiro brasileiro e internacional se tivermos grandes eventos alguma fala importante de uma autoridade ou do presidente de uma companhia ou claro alguma coletiva de imprensa de banqueiros centrais como foi o caso hoje de Cristine Lagarde e será no caso da semana que vem de John Powell na quarta-feira às três horas da tarde então fiquem atentos não percam estes canais de distribuição de conteúdo da BBC News para além do nosso canal de TV nós temos essas outras plataformas que podem lhe interessar eu falei sobre fechamento de mercado financeiro brasileiro 17 horas e 23 minutos tudo encerrado todos os ativos saíram de leilão nós temos aqui neste momento o Ibov cotado a 1% 1.03% de alto essa é a cotação do fechamento temos 119.391 pontos nós esticarmos aqui estes setores voltarmos ao Ibovespa nós podemos ver os principais destaques positivos e negativos não só nos ativos mais negociados mas também em toda a carteira do nosso principal índice acionário se o meu telão me ajudar claro se não me ajudar eu posso selecionar com essa ferramenta asteca chamada mouse principais destaques negativos claro via agora grupo Casas Bahia 18.92% de queda caiu despencou perdeu muito valor depois do follow on que foi cotado foi precificado 80 centavos azul igual por conta claro dessa disparada no preço do petróleo pressão sobre os combustíveis e claro fator de risco para essas empresas que tem como principal fonte de custos o crescimento de aviação o combustível para suas aeronaves do outro lado Bradespar Vale e CSN esses são os destaques positivos e negativos do nosso Ibovespa que fechou como eu falei 1.03% de alta a gente vai para um rápido intervalo já já tem mais BMC Closing o que impacta a economia e o mercado global aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir eu Paula Moraes estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News BMC News informação que gera valor a minha vida foi e é marcada por grandes histórias olha o gol olha o gol olha o gol depois dessa curva vem para a vitória sonhos objetivos aí vem conquistas prepare o seu coração tive o privilégio de narrar e contar algumas delas na ponta dos dedos vibrar com elas me chamam de narrador de emoções mas na verdade eu narro escolhas escolhas que se tornam vitórias escolhas de quem fez história escolhas que mudaram vidas inclusive a minha por isso eu escolhi a IKI investimentos o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos e você que tal começar a investir nas suas escolhas IKI investimentos invista em suas escolhas O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News são 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés sem convívio de interesse será ponte entre as notícias empresas especialistas e os investidores tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News já pensou se não existisse essa pergunta teríamos cavalos mais rápidos mais telefones a Vortex expensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais tecnologia para o que sempre foi analógico hoje temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias Vortex E.ON BMC News informação que gera valor BMC News informação que gera valor Estamos de volta aqui ao nosso BMC Closing trazendo principais destaques na nossa bolsa de valores brasileira David Martins tivemos mais um fechamento positivo aqui para o nosso IBOV esperava alguma coisa acontecer mas no final não aconteceu absolutamente nada o Govespa está feliz está animado está otimista a gente falou sobre a pressão de commodities eu gostaria de falar um pouquinho sobre o outro lado o IBOV está bem e se a gente puxa aqui a cotação da curva de juros futuro nós podemos ver que os juros foram descontados e bem descontados desde o início da semana hoje mistos hoje sem muito movimento mas desde o comecinho da semana nós temos aí dias bem negativos para os juros o que me faz perguntar o que me força a pergunta nós ainda temos oportunidades em renda fixa eu sei que nós já escutamos um pouquinho do Glat mas eu queria saber de você porque temos títulos prefixados que chegam ali encostam até nos 10 11% 11% num ano 11% por ano eu acho até bem interessante uma carteira de investimentos ali que talvez seja até um desafio bater esses 11% se a gente pegar a maioria dos fundos a gente não tem um resultado deste ano de 2023 como que você enxerga esse patamar da renda fixa há atrativos para a galera tirar a grana desses 10 11% garantidos para vir se aventurar aqui na Bovespa no Ibovespa no mercado de renda variável Gabriel eu sempre prezo por uma carteira diversificada então como já comentado anteriormente a gente vê ainda a bolsa com desconto vê com boas perspectivas o Ibovespa e o Small Caps gosta também de diversificação internacional principalmente ali no dólar abaixo de 5 reais isso faz bastante sentido mesmo pensando nos juros num patamar mais elevado dos Estados Unidos agora quando a gente olha o Brasil e como você bem entrou você deu a curva de juros os vértices praticamente todos fechando ali a gente vê que a renda fixa com a Selic hoje nos 13 e 15 quando a gente fala em Selic Over que remunera os títulos de renda fixa títulos públicos e o CDI também nesses 13 e 15 a gente encontra ainda boas oportunidades então a gente vai falar numa taxa pré a gente tem títulos de 11% mas esse títulos de 11% já é com prazo de vencimento maior quando a gente pega títulos com vencimento de 6 meses um ano a gente vai ter até uma rentabilidade aproximadamente de 13 13,5 12,5% se a gente pegar ali pra um ano praticamente e quando a gente fala dentro da renda fixa além do pré a gente tem indexado a inflação e tá pagando uma boa rentabilidade mas o que eu gosto bastante é olhar outros ativos dentro da renda fixa ativos que a gente pode trazer ali como rentabilidade ativos que vão agregar o portfólio que não estão acessíveis a todos os investidores vamos colocar assim maiores investidores quando a gente fala de renda fixa eu gosto bastante da renda fixa digital é um produto bem disruptivo no mercado e tem uma rentabilidade superior à renda fixa tradicional eu gosto também de ativos reais que são ativos a gente pode até chamar de alternativos como títulos atelados aplicatórios que tem uma rentabilidade muito expressiva a gente teve uma oferta recente pagando 26,5% ao ano como expectativa de retorno então quando a gente fala desse portfólio diversificado eu vou ter renda fixa tradicional pagando ali 12, 13, 14% mas eu posso ter uma renda fixa com expectativa de retorno de 26% então eu posso ter um título atelado à inflação convencional pagando IPCA mais 5 mas eu posso ter uma renda fixa digital pagando aí uma inflação não necessariamente do IPCA posso ter ali uma inflação do INCC eu posso ter uma inflação da tabela FIP mais 9% ao ano mais 8% ao ano então na renda fixa a gente tem encontrado boas oportunidades tanto na renda fixa tradicional como também nessa renda fixa que não está aí totalmente acessível pelo menos não era tão acessível a maioria dos investidores então na Série Veste a gente tem conseguido trazer essas oportunidades para os nossos clientes e tem gerado um alfa dentro do portfólio e o principal ponto sempre vai ser a diversificação sempre atelado ao perfil objetivo de cada investidor mas ainda há muita oportunidade boa tanto em renda fixa como em renda variável então eu acho extremamente importante a gente buscar essas outras alternativas ativos dentro do portfólio para a gente conseguir gerar esse alfa e bater aí o CDI bater o Ibovespa bater o seu respectivo benchmark maravilha maravilha senhor David Martins para falar um pouco sobre outros assuntos que não investimento direto eu conversei com alguns especialistas na Exper aquele evento promovido pela XP já faz um tempo mas tem bastante conteúdo que a gente produziu por lá que eu gostaria de trazer aqui a nossa programação ao longo dos dias nós falamos com especialista em plataformas para gestão de fluxo de caixa a gente sabe que fluxo de caixa é um ponto acessível ainda mais em 2023 que tivemos problemas com algumas companhias tanto de alavancagem e também ali algumas inconsistências contábeis que foram encontradas nos balanços operacionais de algumas empresas então vamos escutar essa entrevista que eu fiz lá na Exper com especialista claro em uma plataforma de gestão de fluxo de caixa o MC News continua na cobertura da Exper evento promovido pela XP Investimentos que traz aqui diversos painelistas mas também muitos expositores, participantes investidores gestores bastante gente no mercado financeiro aparecendo por aqui e alguns destaques aqui que chamaram a atenção da nossa equipe eu faço da Finbits estou aqui com o Thiago Aragão que é CEO e cofundador da companhia oi Gabriel e eu gostaria de entender qual o modelo de negócio que está sendo ofertado qual que é o grande produto oferecido por vocês da Finbits não só o mercado financeiro mas a gestão de companhias como um todo sim hoje a Finbits ela é uma fintech nós operamos com soluções para gestão de fluxo de caixa para empresas basicamente atendendo os clientes empresas pequenas médias de grande porte trazendo soluções para uma melhor visibilidade dos dados do caixa entendi então a solução é voltada justamente para fazer a administração do fluxo de caixa focado nisso captura dos dados a higienização desses dados antes de você poder tomar uma decisão com essa identificação do que está acontecendo no seu caixa você poder automatizar os processos de pagamento cobrança e obviamente contabilização desses dados entendi você falou a higienização desses dados são muitos dados necessários para fazer essa administração que às vezes são ignorados pelos gestores ignorados pelas companhias mas são super importantes no final do mês no final do ano para bater e claro ter uma noção do que está acontecendo com o caixa e claro enxergar oportunidades de otimização é o custo Brasil você operacionalizar toda a burocracia em torno de um simples pagamento é realmente um desafio grande é nisso que a gente ajuda hoje dados primários dos nossos clientes um custo de 40 a 80 reais para você fazer um simples pagamento então além de toda a complexidade você ainda precisa gastar para pagar então a Finbits vem justamente para desafiar esse status quo trazer aprendizado de máquina novas tecnologias para você identificar tudo o que está acontecendo no fluxo de caixa da sua empresa com tecnologia e higienização de dados perfeito por que isso é importante no final das contas por que uma pequena média empresa até uma grande empresa tem que se preocupar com a gestão do caixa você já faz isso há sei lá 20, 15 anos o que normalmente é encontrado de oportunidade ou de problema quando é aplicado esse sistema e claro a otimização desses apósitos existem soluções antiquadas na nossa visão tudo começa com a frase muito conhecida no mercado financeiro cash skin o nosso lema é cash data skin porque realmente com os dados em tempo real você toma melhores decisões decisões que otimizam as finanças da empresa e obviamente isso traz um diferencial competitivo então os nossos clientes entendem que ter uma visibilidade do fluxo de caixa em tempo real ajuda nas decisões sobre inadimplência alocação de caixa fazer produtos de câmbio e assim por diante até alavancagem para você se sentir confortável talvez fazer um movimento de tomar um crédito para financiar um projeto financiar um crescimento expansão do negócio ter a noção de o que está acontecendo no caixa é fundamental também para não gerar riscos desnecessários é verdade é uma empresa sobrevive ou morre muitas vezes por uma boa ou má gestão de caixa o caixa nada mais é do que o coração puçante da empresa ali você identifica Gabriel é a estratégia da empresa acontecendo em tempo real então eu até brinco que analisar o fluxo de caixa de uma empresa permite que você conheça aquela empresa pelo que ela realmente é e não pelo que ela fala porque tudo acontece e se você identifica o que está acontecendo e antecipa problemas a gente brinca a Tesla o carro da Tesla identifica se o acidente vai acontecer um segundo antes no fluxo de caixa você consegue antecipar desafios que a empresa vai encorrer com muito mais tempo de antecedência o bom gestor financeiro toma melhores decisões esse é o nosso lema melhores decisões decisões mais inteligentes com base em dados que pertencem à própria empresa que é o fluxo de caixa dela aquela questão parar de ficar atento ao jornal a BMC News quando a gente enviar a tona e falar deu problema mas sim prever esses problemas e tentar resolver prever esses desafios mas aí por exemplo a gente fala de fluxo de caixa gestão de caixa alavancagem muitos dos que estão nos assistindo neste momento podem falar isso é limitado para grandes empresas grandes corporações grupos financeiros mas também essa tecnologia pode ser aplicada a pequenos e médios negócios quais são os principais desafios dessa aplicação até do convencimento da necessidade talvez de um cuidado um pouco maior com a gestão de caixa muito legal até porque o nosso paradigma com as empresas pequenas é um pouco diferente do mercado nós não queremos ter uma plataforma que facilite a identificação do que está acontecendo no caixa a gente quer eliminar a necessidade de você entender o que está acontecendo no seu caixa e nós temos tecnologias em desenvolvimento que vão ajudar o pequeno negócio a antecipar esses problemas do jeito como a UX boa o que isso quer dizer olha você vai ter um problema de capital de giro daqui a um mês tem essa linha de solução que você pode aplicar então o pequeno negócio ele tem que sobreviver no dia a dia e você trazer soluções na hora que você identifica uma probabilidade de acontecer alguma coisa ruim para ele é a nossa estratégia então diferente de dar uma ferramenta para ele operar melhor é você colocar no piloto automático ajudar ele a tomar melhores decisões contratar e aí existe até o problema de você saber o que está acontecendo o pequeno negócio é o que menos tem recursos humanos tecnológicos para saber de fato o que está acontecendo nas contas bancárias o que está acontecendo na emissão fiscal saber tudo o que acontece em torno do caixa porque o caixa é um momento específico de uma história de uma jornada então é por aí que é a nossa estratégia e muitas pequenas e médias empresas talvez a administração ainda esteja incorporada na operação então às vezes você tem ali uma dor de cabeça com o fornecedor tem aquela dor de cabeça com a gestão operacional do negócio e a gestão financeira acaba ficando para um segundo quando você automatizar você tirar algumas etapas do caminho talvez seja também e não só isso é democratizar as boas práticas de gestão financeira porque a gente usa a palavra bonita em inglês compliance boas práticas de compliance são restritas hoje a pequenas a grandes empresas e as pequenas elas não têm o conhecimento é educação financeira não têm as ferramentas não têm o tempo e o orçamento para poder fazer isso então o nosso intuito com as pequenas empresas óbvio atendemos as grandes empresas também é democratizar a boa gestão financeira e ao deixar isso com a inteligência de dados como todo mundo agora está falando sobre isso é um jeito de você de fato democratizar as boas práticas e a ferramenta e as soluções técnicas que nós estamos desenvolvendo justamente incorporam as boas práticas para que aquilo não exija do empreendedor todo o esforço de ter que profissionalizar a sua gestão e investimento que muitas vezes não cabe no orçamento aquele negócio tem big data machine learning inteligência artificial generativa um monte de termos um monte de tecnologia que está no papel e essas iniciativas como claro eles tiram do papel e acabam aplicando ali na nossa vida real super interessante e na hora que precisa no contexto que você provê um conteúdo uma educação uma solução na hora que ele precisa porque o engajamento a gente repara na pesquisa que o engajamento por exemplo ah eu preciso de uma solução de capital de giro na hora que você realmente precisa seu interesse em aprender sobre isso vai ser muito maior crédito pô eu quero crescer mais o meu negócio o negócio está no limite de crescimento pô será que alavancar um pouco não vai permitir otimizar a estrutura de capital termos bonitos do mercado financeiro quando você fala com um pequeno negócio ele quer expandir ele quer chegar lá e é essa nossa visão facilitar para que ele possa de fato ter as boas ferramentas de um jeito simples e intuitivo maravilha alguns dos destaques da Exper evento envolvente para o sistema investimentos nós continuamos acompanhando este último dia de evento trazendo todos os destaques na programação da VNC News maravilha eu sou o Gabriel passando para o Gabriel estou aqui de volta ao estúdio o evento já aconteceu há algum tempo mas foram entrevistas super interessantes que nós conseguimos fazer com alguns especialistas que estavam por lá algumas soluções interessantes que eu gostaria claro de trazer a vocês que nos acompanham ao longo dos dias tem muita coisa ainda para aparecer vocês que acompanham você com dinheiro viram que tem muitos programas que foram produzidos por lá inclusive aí fiquem atentos bastante coisa a gente conseguiu tirar deste evento que reuniu boa parte do mercado financeiro aqui em São Paulo continuando as conversas eu gostaria de trazer uma última notícia aqui sobre o mercado de capitais a desenvolvedora de chips Arm Holdings controlada pelo SoftBank fez o maior IPO do mercado americano neste ano a empresa britânica foi precificada a 51 dólares por ação um valor de mercado de 54 bilhões e 500 milhões de dólares o valor é inferior ao valuation de 64 bilhões considerado pelo SoftBank no último mês ao adquirir os 25% da Arm que pertenciam a Vision Fund o valor de mercado após o IPO no entanto é superior aos 40 bilhões de dólares atingidos no acordo de venda da Arm a NVIDIA em 2022 em uma negociação impedida por órgãos antitrust o SoftBank comprou a Arm em 2016 por 32 bilhões de dólares o IPO levantará aproximadamente 4 bilhões e 900 milhões de dólares para o SoftBank que recebeu 9,4% das ações da empresa o grupo continuará controlando cerca de 90% de todas as ações da companhia as ações da empresa devem começar a ser negociadas nesta quinta-feira alguns dos principais clientes da marca concordaram em investir na oferta pública inicial da companhia entre eles estão a Apple a NVIDIA Alphabet dona do Google e a Advanced Micro Devices que aponta claro a Reuters a empresa recebeu o apoio suficiente dos investidores para garantir um preço entre 47 dólares e 51 dólares então temos claro essa notícia relacionada ao ativo e a justiça suspendeu temporariamente uma ação movida pelo Bradesco contra a Americanas atendendo a um pedido da varejista Americanas alega que a empresa de investigações empresariais a Crow encarregada da perícia deve ser afastada do caso devido ao seu envolvimento com credores da varejista prejudicando a sua imparcialidade a Crow também é acusada de colaborar com o escritório Ward Divulgados que representa o Bradesco na ação a juíza solicitou esclarecimentos da Crow e do Bradesco e a sétima vara empresarial do Rio de Janeiro prorrogou o stay period da Oi por 90 dias adiando todos os processos de cobrança e execução relacionados à recuperação judicial até o dia 11 de dezembro a empresa argumentou que precisa de mais tempo para atender as demandas de mais de 150 mil credores o juiz concedeu metade do pedido com a possibilidade de futura prorrogação se necessário então essas são as principais notícias relacionadas claro às companhias mas também tem bastante coisa relacionada ao poder judiciar a justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de 50 milhões de reais dos sócios da 123 Milhas Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlia Soares Madureira a medida atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em ação civil pública que solicita a tutela cautelar dos valores em razão do dano coletivo ao consumidor causado pela suspensão temporária do fornecimento de serviços de turismo pela empresa em comunicado aos clientes em 18 de agosto a 123 Milhas informou que não emitirá passagens com embarque previsto entre setembro e dezembro de 2023 e que devolveria os valores pagos por meio de vouchers acrescidos de uma correção monetária de 150% do CDI acima da inflação e dos juros de mercado para a compra de quaisquer passagens hotéis e pacotes na 123 Milhas segundo o Ministério Público de Minas Gerais o bloqueio corresponde a cerca de 1% do faturamento estimado da 123 Milhas em 2022 o objetivo é garantir que haja recursos para o pagamento de eventuais cobranças judiciais como multas devoluções e indenizações para o órgão embora o plano proposto pela empresa ser difícil sustentabilidade para quem está na recuperação judicial os contratos não revelam a princípio nenhuma abusividade desde que fossem cumpridos diante do descumprimento a oferta de devolução do pagamento por meio do voucher seria abusiva pois afasta a possibilidade de restituição em dinheiro configura a modificação unilateral do contrato e se mostra vantagem manifestadamente excessiva para o fornecedor então mais um movimento judicial frente a 123 Milhas não tem capital aberto mas movimentou alguns movimentos movimentou na verdade alguns ativos aqui na nossa bolsa de valores em especial a CVC vamos agora a nossa última entrevista do dia gostaria de contar aqui com a participação do senhor Eduardo Becker muito obrigado pela participação prazer tê-lo por aqui Edu tudo bem com você não estou chamando de senhor eu já estou velho se você ficar chamando de senhor eu me sinto mais velho ainda piora a situação mas é vício de linguagem viu Dudu eu tenho problemas aqui com as tratativas muito tempo na produção da BMC eu fico com essa mania mas o senhor é muito mais jovem do que eu jovialidade aqui ó exaurindo na nossa transmissão muito obrigado pela participação viu Eduardo uma dúvida que eu tenho nós temos aqui alguns movimentos estranhos na nossa bolsa de valores eu falava sobre perigos pro Ibovespa no mês passado foram 13 pregões consecutivos de queda a gente foi lá pros 115 mil pontos aí recuperamos tudo de volta 119 120 mil pontos o Ibovespa está animado nessa semana olhando do ponto de vista técnico a gente tem como saber o que está acontecendo algum movimento já programado para esse Ibovespa ou realmente a gente está sem definição neste momento Edu então eu sou para quem não me conhece eu sou professor da B3 sou grafista eu trabalho especialmente com gráficos e o gráfico ele está bastante promissor aqui por quê? como é que um gráfico se movimenta normalmente? ele se movimenta fazendo esses zigzags e quando ele rompe um topo anterior ele volta aqui como se fosse testar esse rompimento para depois subir então quando você olha para esse movimento aqui ele veio até aqui voltou para o topo anterior rompido e agora ele desenha novamente um movimento de alta agora nesse ponto aqui depois de seus 13 dias de queda ele lateralizou como a gente diz em análise gráfica ele descansou e agora ele sai rompe essa lateralização e o movimento esperado para isso lembrando que o analista gráfico ele não prevê futuro só a mãe de Ná fazia mas a mãe de Ná já morreu a gente trabalha com cenários qual é o cenário mais provável é o IBOV subir mais um pouquinho voltar aqui para testar esse topo anterior rompido e buscar aqui os 123.500 pontos ele deve buscar esse topo aí nas próximas duas semanas essa é a perspectiva o que faz a gente acreditar nisso é número um esse fundo duplo em que o segundo fundo mal chegou a tocar isso aqui a chegar no mesmo nível daqui este nível testando o rompimento anterior e este candle de hoje essa barra de hoje verde que é uma barra positiva com uma alta bastante importante do fechamento de ontem aqui meio no olho aqui foi um movimento de acima de 1% então há uma grande probabilidade de o gráfico chegar aqui nos 123.000 pontos é isso maravilha pode tomar até a ficar de olho aí o investidor que nos acompanha senhor David Martins alguma dúvida para o professor Eduardo Becker eu quero essas dúvidas aí aparentes claro para a gente tirar essas dúvidas com o mestre da análise técnica aqui o mestre gafista na nossa tela por favor olá professor Eduardo um prazer estar falando contigo professor eu gostaria de análise dois ativos por gentileza dólar importante a gente também analisá-lo e via hoje via aí com esse follow on eu não sei nem como chamar mais viu David é via varejo é via grupo casas bahia são tantos nomes enfim mas pode continuar com o via você via perspectivas você pode chamar de via você via perspectivas da empresa e agora não mas enfim então dólar continua na sua na sua queda é uma queda que começou ali exatamente no dia 15 de maio de 2020 foi quando ele atingiu a sua máxima aos 7.153 conhecido como 7 reais e 15 centavos lembrando que para quem está assistindo isso aqui é dólar futuro ou seja é a perspectiva do dólar no futuro portanto é dólar à vista mais um componente de juros aí então a gente percebe que o dólar vem num movimento importante de queda né ele vem fazendo esses vem fazendo esses zigue-zagues aqui assim rompendo fundos tentando subir não conseguindo rompendo fundo de novo e agora ele chega num ponto aqui em que ele não conseguiu subir né ele chegou numa máxima numa mínima aqui tentou bater aqui não conseguiu tentou bater aqui de novo não conseguiu e pela terceira vez ele tentou romper essa mínima que se você reparar aqui é o teste desses dois fundos aqui lembra do que eu falei logo no começo que o preço quando rompe volta a testar um fundo ou um topo rompido opa deixa eu pegar uma linha azul aqui ó uma linha branca ele rompeu aqui voltou pra testar não conseguiu voltou pra testar não conseguiu voltou pra testar não conseguiu nisso se você ligar os fundos você vê que você tem uma linha inclinada chamada linha de tendência de alta então essa linha também foi rompida hoje com um candle de força com uma barra de força essa barra vermelha aqui então eu diria o seguinte que a perspectiva do dólar o movimento mais provável é que se ele perder esse 4,869 o que significa perder? perder significa ele fazer uma barra negativa como essa né um corpo grande com deslocamento de preço e pouco pavio pavio são esses palitinhos aí que mostram recusa né de movimento se ele fechar aqui pra baixo aí o movimento mais provável é ele vir buscar este outro fundo aqui né nos 4,750 mais ou menos então a perspectiva do dólar é já que ele não conseguiu superar esses 5,000 que é um número redondo né normalmente números redondos travam o preço em algumas instâncias travou aqui começou a descer então a perspectiva mais provável pro dólar é ele vir buscar aqui os 4,770 pra ser mais preciso mas pra isso ele precisa vencer fechar abaixo no pregão de amanhã ou no próximo fechar abaixo dos 4,860 e via né então aguardemos agora sobre a via via varejo casas baía não sei qual vai ser o próximo nome o que a gente pode ter meu Deus do céu que gráfico é esse viu Edu então olha que coisa mais triste via varejo que ela ela tem ela tem um movimento de queda bastante importante né a máxima foi aqui em 22,68 em 15 de julho de 2020 21 de julho de 2020 ela vem caindo aqui até o momento ela perdeu 95,96% e aí veja se você olhar os dados fundamentalistas da via eu tenho esses dados aqui se você quiser eu mostro mas eu tenho planilhado toda a tabela de dos indicadores de balanço você vai ver que é uma empresa que ela tem uma dívida muito grande uma língua uma dívida de 4,8 vezes o seu EBIT ou EBITDA como se diz então e as suas margens de lucro são bem pequenas significa que a empresa precisa se alavancar precisa de dinheiro de fora para poder bancar a sua operação esse dinheiro ele pode vir de empréstimos né lança o debênture pede dinheiro emprestado para a vó para a tia não sei ou vende parte tira um pedaço do figo e fala assim quer comprar que foi o que eles fizeram né venderam mais uma parte do capital fizeram um follow e esse dinheiro veio para a empresa só que o mercado aparentemente não gostou porque ficou claro que a empresa está meio que assim desesperada para poder fazer dinheiro para se manter viva e aí o que aconteceu o fechamento de ontem foi no 1 real e 11 centavos e ela agora vira uma pena stock aqui baixou abriu hoje com 30 centavos 30% de queda aí o mercado corrigindo esse movimento que foi um pouco exagerado fecha hoje aos 90 centavos com uma queda em relação ao fechamento de ontem de 19% eu vejo pouquíssimas mas pouquíssimas esperanças para a Via Vareja até porque ela perde o fundo aqui de 7 de janeiro de 2016 que foi aquela queda grande que teve no mundo inteiro etc né então eu vejo poucas perspectivas para a Via Vareja qual é o movimento gráfico mais esperado para ela ela vem testar esse fundo rompido e lá beira abaixo o que eu acho eu acredito claro ela vai ser não vai poder mais fazer parte de índice esse tipo de coisa vai fazer um grupamento para poder deixar de ser uma penistoque uma ação que vale menos de um real mas os fundamentos não ajudam então eu acho eu vejo que Via Vareja tem pouquíssimas chances de sobreviver na minha visão fundamentalista a minha especialidade é análise técnica mas eu também sou investidor então eu vejo com olhos preocupados a permanência em Via Vareja no mercado aquele negócio para você que está nos acompanhando fala não a Via Vareja nestes preços está barata porque ela já valeu R$22 cuidado com essas com essas verdades absolutas que a gente tem de tudo que está barato tem que voltar para o preço original porque às vezes isso não se replica no mercado financeiro às vezes o que está mais barato pode ficar mais barato é o que nós já estamos vendo com o Via há bastante tempo então temos o ativo que foi de R$22 para R$2 a gente começou o ano neste mesmo patamar e agora R$0,80 ou seja estamos caindo em relação ao começo do ano que já estava barato Edu eu vou ter de interromper a nossa entrevista neste momento a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa se puder descompartilhar apenas a sua tela para nos despedirmos eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação